E a bitela, a bitela, ai meu Deus, é um bitelão, é um bitelão, ai é um bitelão, bom dia galera, vou falar em goa massa, chama no cachetinho, chama, eita, saca de chueira, Pessoal, bom dia, vamos tentar fazer uma pescaria bruta aqui de tudo, de traíra, de o que vim, o que nós estamos fazendo ai, o que vim nós vamos arrancar, é isso ai, eu não jogo mais expectativa em cima de nada, porque toda vez que jogo expectativa eu não pego nada, vamos lá, bora, bora pescar, Aí pessoal, o que vai tudo para encomenda ai, olha o tanto de alevino, muito peixe, é pintado tudo, olha as piranhonas ai pessoal, olha as monstras, Tá doido, é isso, deixa dessa pegar no dedo é fatal, olha o tamanho dessa aqui, parece até uma caranha vei, que loucura, olha só vei, Pessoal, tudo carpa capinha, olha o tanto, Galera, o negócio é o seguinte, quem conhece a fruta jamelão, acho que é uma fruta né, os peixes estão cevados com isso aqui galera, a gente vai pegar umas aqui, para vocês verem a violência que os peixes estão puxando com essa frutinha aqui ó, jamelão, olha o tanto, E aí E aí E aí e aí galera o tamanho do grande aí do monstro bichinho briga viu e é e pegou e é grande vai lá para o garrancha vai para o garrancha é né não não pequena é piranha né não é não que bichona hein e é essa é grande pequena bitela e tem uma força que você não imagina e estão comendo frutinha estão comendo frutinha debaixo do do pé de amelão e aí e a pitela a pitela ai meu deus é um bitelão é um bitelão ai é um bitelão ai a baita de um bitelo ai meu deus ai olha como é que o bicho é bruto pessoal olha como é que o bicho é bruto ai 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 meu deus rapaz do céu eita lasqueira é bruto demais é é muito bruto velho olha isso que brutalidade galera uh ah ele achou que era frutinha mano uuuh é eita ó é é é é calma aí calma aí calma aí que eu vou te tirar não pode cortar o anzol calma aí que os dentes desse bicho é fiado vamos vamos ver aqui pessoal porque sempre estoura a linha né galera galera olha que bichão olha que bicho ó uuuh a e olha isso que bitela E aí, bitela, hein? O bicho brigou bonito. Brigou bonito. Ai, velho, nós íamos fazer o molho. Só que eu tô achando... Não tô achando muito grande essa caranha, não, velho. Eu quero uma maior. Eu quero uma bitelona. Vou soltar essa daqui. Porque ela tá pequena demais. Tem umas grandonas aqui, velho. Vai embora, vai embora, vai embora. Ó, foi embora. Olha, igual dinossauro, pessoal. Tem tantos anos que eu não vejo um rugido desse. Olha, tá cruzando, olha. Olha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Rapaz, eu tô ruim pra correr. Ai. Olha lá. Ela mexeu lá no meio lá. Nossa, que monstra. Que monstra. É grande. Eu peguei uma lá, só que não era tão grande. Ai. Rapaz, mas eu tô horrível pra correr. Prestando, não. Aqui. Eita, massa. Vai dar certo, hein. Vai dar certo. Eu vou caçar ela. Não, você tem... Me encontra lá, massa, do outro lado. Ai. Tirando aqui pra massa, galera. Porque as bichas, elas já vai pra gaiada. É grande. É grande? É grande? É. É. Hã? Uh. Cadê? Nossa, os peixes batem na língua. Tá. Uh. Já melhorou, hein. Nossa, ela é grande. Uh. Já melhorou de tamanho. Tirar aqui pra massa, galera. Que ela é a pescadora. Triga. Triga, neném. Briga. Briga. Vai brigar. Briga mesmo. Seu peixe, massa. Vai, filha. Hum, morra, morra, morra. Ai. Ela morre, neném, neném. Morde, tem dente. Tira o anzol. Deixa eu pôr ela aqui no chão. Nossa. Ai, eu faço assim, velho. Ah, menina. Oi. Vamos tirar pro mói essa aí. Com certeza. Rapaz. A outra que eu peguei era menor. Menor que essa aqui? Bem menor. Soltei ela. Hoje eu vou fazer diferente, viu? Espera até o final do vídeo pra você ver. O que que eu vou fazer com essa daqui hoje? Ei, ele vai lá pro Garrancha, hein? Vai lá pro Garrancha. Tô na massa. Eita. Olha lá, tá lá, ó. Tá lá, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pode ir. Vai, vai, vai. Enrolando, vai enrolando. Vai enrolando. Vai. Vai enrolando, Márcia. Enrolou, foi no pau, Nil. Vai dar certo. Não deixa frouxa não, frouxa não. Senão ela, ela escapa. Senão ela escapa. Ela vai escapar. Tá falando aqui. Vambora. Vambora. E é bitela. E é bitela. Olha aí. Puxa não. Vai daí, Márcia. Enrola, enrola. Vai. Vai, Márcia. Ai, dona Márcia. Eita, bitela. Tira daí, Márcia. Tira daí. Eita. Nossa. Que bitela. Olha aí. Opa. Vambora, menina. Pera, pera. Não, não, não. Não, pera. Aí, ó. Vai escapar, hein. Vai escapar. Aí, ó. Que monstro. Que que a gente faz aqui agora? Agora, nós vai pro capim lá, vai. Vamos embora, então. Caraca, gente. A parada aqui. Eu vou ver o peixe, porque eu peixe. Pera aí, Márcia. Uh. Aí, ó. Joga pro seco. Tá de parabéns, é. Tá de parabéns. Fui atrás de um peixe. Mais um monstro aí, ó. Mais um, ó. Ó, esse aqui tá facinho, ó. Show. Facinho de tirar aqui. Tá sem fisga aí, sai fácil mesmo. Uhul. Que show, hein, mas. Isso aqui também vai sair hoje também. Pequenos cambau. Olha aí, ó. É brutinha. Ó. Aí é brutinha, ó. É uma pirapitinga. Olha. Que reboliço. Ô. Uma gavilha. Eita. É. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Eita. Que bruta. Que bruta, pessoal. Essa vermelhinha, acho que é pirapitinga, alguma coisa assim, ó. Uma mistura de... Ih, quebrei a ponta da vara. Olha que bicha sacana, velho. Quebrou a varinha, velho. Comprei outra varinha, a bicha quebrou a vara. Ô, bichinha. Vai embora. Ai. Nossa. Eita. Eita. Ai. Nossa. Você tá doido. Que adrenalina. Galera. Mas é bom puxar um bitelo, viu? Olha. Olha só, velho. Rapaz, os bichos tão tourando ali a multifilamento. Anzol com castor. É. Eita. Uh. Credo. Que monstro, velho. Olha só. Rapaz, o bichinho é descarado, viu? Hã? Olha só. Pequenininho, achando que é grande, porque o bicho puxa demais. Olha só. E a força absurda. Absurdamente. A força desse bicho, velho. Opa. Hã? Força bruta, pessoal. Força bruta. Força bruta, viu? Olha. Que monstro. Eita. Segura, Pinho. Você nem come. Tem não. Ela tem que cansar primeiro, porque senão... Demorou, mas não tu veio. É brabo essa. É. Uhul. Eita. Meu Deus. Essa é a maior de todas. Será que é? É bruta. Eu não quero ir pra ali não, que ela ali é skin. Traz ela pra cá, ó. Força ela pra cá, ó. Eita. É bruta, é bruta. É bruta falando, olha lá. Sei qual que é a minha bruta, se é o peixe ou se é a massa. É eu, é eu. É eu que sou bruta. Calma aí, relaxa, calma, relaxa. Peraí, peraí, peraí. Não força, não. Se você forçar, não puxa muita linha na ponta da vara, não, massa. Por quê? Peraí, peraí, peraí. Porque senão... Nossa, ela é grande mesmo. É bitela. Vamos levar essa? Vamos levar essa aqui pra nós comer. Comer fritinha. Ai, que delícia. Pega o seu monstro, massa. Peraí, que ele tá na beira da arma. Fala no cê. Eita, mulher. Tem pra onde não, viu, véi? Sosseguei todos os peixes hoje. Aí, ó. Que bichona, hein, véi? Caraca, ali. Que bichona. Bora lá pro molho. Quando eu estudava, Zezinha, Eu era muito burro. É. Eu não gostava de estudar, não. Eu também. Você não gosta, não? Eu não gosto de estudar e eu nunca gostei, entendeu? Nunca... Nunca foi minha praia, sabe? Escola. Escola... Sabe? Eu acho que... Você gosta de... Fazer dever de casa, essas coisas? E você foi... Ela é sincera, massa. É não, é não, né? Você tem quantos anos, Gabriel? Oi. Mais dois anos. Você gostava de estudar, massa? Eu mais ou menos. Eu acho que ninguém gosta de estudar, né, véi? Mais ou menos. Pessoal, a gente vai fazer o molho da caranha, né? Eu vou ter que tomar muito cuidado aqui, porque ontem eu fui atacado aqui por uma sucuri. Né? Então, todo cuidado é pouco. Aí, nós vamos comer o molho hoje pra... Pra dar uma rebatida. Faz tempo que eu não como o molho, viu? Pessoal, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer um molho de caranha, né? Panela de barro. Então, segue aí os passinhos aí pra quem quiser aprender também, né? Acho que muito é resultado também, né? Mas eu vou dar uma refogadinha aqui na cebola com tempero e vou colocar a caranha. Aí a gente também tem uma piranhinha também que a gente pegou e vamos fazer o molho delas junto. Que é um temperinho básico mesmo que todo mundo faz em casa, que é um alho, sal, cebola e pimenta. E o nosso temperinho aqui também. Deixa eu pegar uma pimentinha aqui. Pimenta de cheiro ou pimenta... Essa aqui é pimenta liquinha, que eu gosto de usar ela. Somente pra dar um cheirinho. Aí eu vou pra quente. Essa panela de barro, a gente não pode pôr óleo nela muito. Eu coloquei até um pouquinho de água aqui. Uma dúvida, uma dúvida que eu sempre fui meio curioso. Se trem não quebra não, não estoura não com a pressão do fogo? Eu já vi muito quebrar, né? Mas eu tô passando pra não quebrar. Pra que serve, então? Ontem à noite, eu coloquei água nela. A gente tem que passar óleo nela, deixar ela curtir, né? Eles falam que é o barro, assim, tem que curtir o barro. E eu coloquei água pra ferver no fogo baixinho também. Deixei ela curtir lá um pouquinho e deixei à noite. Pra usar hoje. Mas não é muito confiante, não, assim, sabe? Essa panela aqui, não. Quer dizer, então, se nós fazer o molho e chegar em alta temperatura, pode quebrar qualquer momento. Pode quebrar, a gente pode ficar sem o molho. Caramba, às vezes a fumaça tá ardendo. Chora não que eu volto. Não vai não. Chora não. Eu volto um dia. Vamos prestar a vida toda. Colocar o peixe aqui, gente. E vou deixar aqui a água ferver. O molho perigo. O tempero coloca... A cebolinha coloca por último? Por último, é. A cebolinha coloca por último. Nossa, mas vai dar uma vasilhada, hein, Márcia? Vai. Tá bonito, pessoal. Olha o tamanho da cestela. Ó. A Márcia tá fazendo um trem chique demais. Não pode nem mexer muito. Isso aí é um tapa na cara, galera. Vai me desculpando, então, gente. Não foi por maldade. Vou colocar mais cebolinha aqui, ó. O que eu acho que dá o gosto é a cebolinha, os temperos, tudo, galera. Mas que delícia. Tá show, Márcia? Deixa eu ver. Tá quente aqui, tá quente? Tá ruim, não, viu? Só que eu acho que não tá prestando, não. Deixa que tampar, não. Eu acho que não tá prestando, não, viu? Nossa. Eu não tenho que jogar a panela fora. Olha. Nossa senhora. Caramba. Eu tô caindo, velho. Eu tô caindo em tanta fome. Olha isso aqui. Olha isso. Vou pegar um pirãozinho, hein. Segura aqui. Vou pegar um caudinho. É, colherzinha aqui. Aí sim, garoto. Meu Deus. Que massa você mandou. Você se superou, né? Essa massa se superou. Ficou boa? Hum. Nossa, meu Deus. Muito bom. O quê? Eu não sei nem o que que eu vou fazer. Eu tô viajando aqui, velho. Você tá viajando na manhã dessa, hein? Que isso, hein? Aí, pessoal. Separei duas brutonas dessa aqui, ó. Pra me levar. Pra nós. Essa última de foi eu que peguei, ó. E eu. Do molho foi eu que peguei. Mudar um pouquinho, né, gente? Só frito, frito, frito. Uma hora ou outra tem que rolar um molho, né? Molho. Molho de caranha com piranha. Galera, vamos se despedindo por aqui de novo mais uma vez, tá bom? Amanhã a gente não sabe qual que vai ser o destino, mas vamos fechar essa semana aí. A gente já tá aprendendo a viajar de novo. Vamos ver qual que vai ser o destino agora. Será que alguém sabe o destino nosso agora? Tamo junto. Até a próxima. Beijo pra todos. Gostaram do molho? Segue a gente lá no Instagram, viu, gente? Vou tá postando as fotos lá que a gente fez aqui também. Nosso Instagram, pessoal, é NossasPescarias2022, tudo junto, tá bom? Vamos comer mais, mas... Bora, né? Vou comer mais. A rocha! Tá gostoso.